Olá, continuando a nossa série de vídeo para falar sobre a atividade farmacológica de algumas plantas medicinais, nós estaremos falando sobre o alecrim. O alecrim é uma planta de uso milenar que é facilmente cultivada nos quintais e ela tem muitos compostos ativos maravilhosos, os flavonoides, os terpenos, que podem estar potencializando a sua saúde. Um dos benefícios do alecrim é a atividade na memória. Tem uma ação benéfica em vários estudos que foram realizados, estudos pré-clínicos e clínicos, inclusive falando aí da atividade na memória. Ação na atividade cognitiva, melhorando tanto a memória prospectiva quanto retrospectiva e que pode ser utilizado tanto o óleo essencial no aroma, aromatizando o seu ambiente, o seu quarto, o seu momento de estudo, como também a água aromatizada de alecrim, além do preparo do vinho medicado de alecrim. Eu vou deixar a dica aqui embaixo no vídeo, como você fazer o vinho medicado de alecrim. E também nós temos aqui vários estudos aí comprovando isso que eu estou falando, tá? Então, continue aqui conosco que você vai estar aprendendo aí sobre muitos outros benefícios de várias plantas. O alecrim pode ser utilizado tanto como remédio, como também na culinária, nos cosméticos aí, com atividades fantásticas, inclusive para rejuvenescedor. Tá? Obrigada!